Bem, eu creio que poderemos começar. Temos menos participantes do que aqueles que estavam previamente inscritos na sessão, inscritas, mas vamos falar hoje daquilo que falámos no último Gadi. Porque a portuguesa aberta é para ser não apenas para associados que têm em Portugal, mas também para outras pessoas. Portanto, esteja à vontade para ficar ou sair se entender que não faz sentido, ou então para também ouvir um pouquinho mais e desenvolver o seu pensamento sobre o caso, não é? Sem problema, sem problema. Eu, se calhar, dava a palavra em primeiro lugar ao Carlos Léo Filipe, que é o nosso membro da direção, que está aqui também nesta tertúlia. Carlos, não sei se quer dizer umas palavras iniciais antes de eu começar a apresentação. Bom, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a iniciativa. Não consigo ouvir-lo. E agora, Karina, já? Já consegue? Eu sei que estou com um problema no som, vou só buscar os meus headphones. Já consigo ouvir? Já, já, já. Boa tarde a todos. Uma saudação especial à Karina, ao Martim, à Maria e a todos os associados. Por razões profissionais não foi possível estar presente nas instalações da TI para participar nesta tertúlia. De facto, o tema, infelizmente, é relevante, porque a sensação que nós temos em Portugal continua a ser e que vivemos num país onde o nível de corrupção vai muito para além do que é desejável e aceitável. Mas, por isso mesmo, estas iniciativas são sempre muitíssimo importantes e cabe a ti também ter um papel importante na mudança, na pressão sobre as instituições, na mudança da cultura, na luta contra a tolerância, contra alguma complacência com estas situações. E agora passo a palavra à Karina para liderar os trabalhos. Muito obrigado. Muito obrigada, Carla. Eu vou partilhar a minha tela, se não se importarem, para poderem acompanhar a apresentação e aquilo que for dizendo. Teremos depois também, dessa apresentação, um espaço para perguntas, respostas, comentárias que querem fazer antes de terminarmos a sessão. Se houver alguma coisa que querem ver mais clarecida, eu podia retomar-se em nota, só para não estar a interromper o compartilhamento dela, porque depois torna-se santa, que é muito dinâmica. Não, 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 não. Não, não, não. A gente está aqui. Já, já. Sim, já conseguimos. Obrigado. Quer ver meu PowerPoint? Sim. Sim, sim. Ok. Não consigo ver o material daquela. Então, vamos pensar por um princípio, que é o último Eurobarómetro especial sobre a corrupção, tem a dizer sobre Portugal. É o tema desta sessão. Vou falar-vos um bocadinho do que é o Eurobarómetro, que quem não conhece, é um instrumento oficial de sondagem da União Europeia. E, através deste instrumento, a Comissão realiza regularmente sondagem para monitorar as atitudes, as opiniões e as percepções dos cidadãos da União Europeia, sobre os diversos sistemas, prioridades políticas, questões económicas, sociais, culturais... Não estamos a conseguir ouvi-la bem. Está muito baixo. Está muito baixo. Está muito baixo. Sim. Estão que melhorar melhor. Melhorou um bocadinho? Um bocadinho, mas ainda está baixo. Agora estava a ouvir o eco também, por causa do micro... Ah, a Maria já desligou. Obrigado. E agora está melhor? Conseguem ouvir melhor? Um bocadinho melhor, mas ainda mal. Ainda mal? Pronto. Já está novamente? Agora conseguem ouvir-me? Sim, agora sim. Melhor? Ah, ok. Então agora já estou com a ligação feita. Portanto, falava do Eurobarómetro. Não ainda sobre o Eurobarómetro Especial sobre Corrupção, que é o tema desta sessão, mas sobre este instrumento da União Europeia, tem como objetivo monitorar as atitudes e as percepções dos cidadãos da União Europeia. E porquê que eu acho que isto é relevante e porquê que nós achamos que é relevante partilhar este dado? É porque sempre que todos os anos publicamos o índice de percepção da corrupção, que é um indicador realizado pela Transparency International, que representamos em Portugal enquanto capítulo, e por isso somos a Transparency International, existem sempre muitas críticas sobre os dados desse indicador, porque é um indicador de percepção, e portanto as críticas muitas vezes dizem, ah, a Transparency International está a fazer esta pesquisa, esta investigação, e como tem como base as percepções, não é uma pesquisa credível. E por isso é que nós gostamos de utilizar os dados do Eurobarómetro Especial sobre Corrupção, exatamente para demonstrar que não é apenas a Transparency International, mas também a própria Comissão Europeia, que baseia muitas das suas recomendações em matéria de política anticorrupção, neste tipo de pesquisas e de estudos, que têm como objetivo, obviamente, recolher essas informações sobre o que as pessoas pensam. Porque aquilo que as pessoas pensam também é relevante e deve ser considerado em termos de política pública, não é? Frequência, explicando agora aqui um bocadinho. As sondagens são realizadas em intervalos regulares, com edições principais chamadas de Eurobarómetro Standard, que correm, eventualmente, duas vezes por ano, e há também estas edições especiais, o Eurobarómetro Especial, o Eurobarómetro Flash, sobre tópicos específicos e de interesse imediato. As sondagens cobrem todos os Estados-membros da União Europeia, além de alguns países candidatos e potenciais candidatos à adesão, e eventualmente outros países fora da União Europeia, relativamente aos quais a União tenha interesse estratégico, não é? Por exemplo, do ponto de vista comercial ou do ponto de vista das relações diplomáticas. As pesquisas do Eurobarómetro são realizadas através de entrevistas presenciais ou telefónicas, como a amostra representativa da população de cada Estado-membro, país, e as amostras são consideradas suficientes para garantir a precisão dos resultados. Portanto, sempre que estamos perante este tipo de pesquisas, e para quem vem, como eu, da área das Ciências Sociais, as pesquisas por amostragem são um instrumento científico validado, tem que ser bem feito, tem, obviamente, regras e procedimentos que devem ser cumpridos, mas não se pode avaliar os resultados das sondagens dizendo que eles não são representativos porque não entrevistaram todas as pessoas daquele país, exatamente por isso é que existe a amostragem. Os resultados são publicados e disponibilizados pela Comissão Europeia na página DICADA, que é a página do Eurobarómetro, e são amplamente utilizados por académicos, jornalistas, organizações da sociedade civil, como a TI Portugal, e especialistas para analisar tendências e as políticas refletindo as necessidades e opiniões dos cidadãos europeus. Em princípio, esta é a nossa opinião, deveriam também ser usados para a formulação de políticas públicas. Na nossa percepção, seria muito importante que, além daquilo que se vai vendo nas rádios, nas televisões, porque muitas vezes os nossos decisões públicos são muito, muito, digamos assim, influenciados pela Vox Populi e por aquilo que se diz no comentário televisivo e nos twitters e nas redes sociais, de uma forma geral, nós achamos que seria muito importante que passassem também a olhar para estas pesquisas, não só para a pesquisa e investigação académica, mas para estes dados, como este do Eurobarómetro, que são dados públicos, acessíveis e que podem ser trabalhados para a formulação de políticas públicas. Eu já vos vou mostrar a página oficial do Eurobarómetro, mas queria falar-vos primeiramente sobre o Eurobarómetro especial sobre corrupção. Este Eurobarómetro, como disse anteriormente, ele avalia as atitudes, as opiniões e as percepções dos cidadãos da União Europeia em relação à corrupção. Perceção da corrupção. Em primeiro lugar, avalia como os cidadãos da União Europeia percebem a corrupção no seu país e na União Europeia como um todo. Isso inclui a percepção da corrupção entre funcionários públicos, políticos e no setor privado. Por exemplo, o índice de percepção de corrupção que é publicado pela Transparency International avalia a percepção da corrupção relativamente ao setor público, não ao setor privado. Experiências diretas. Também recolhe informação ou informações sobre as experiências pessoais dos cidadãos com a corrupção, como, por exemplo, se já foram solicitados ou oferecidos subordos. Portanto, da forma como as pessoas preenciam a corrupção no seu cotidiano, profissional e cívico e até familiar. Também mede o nível de confiança dos cidadãos nas instituições públicas para combater a corrupção, incluindo polícia, sistema judiciário e outros órgãos governamentais. Avalia igualmente a percepção sobre a eficácia das políticas e medidas anti-corrupção implementadas pelos governos e pela União Europeia como um todo. E, por outro lado, compara as percepções e experiências relacionadas com a corrupção entre diferentes Estados-membros da UE, identificando variações regionais e nacionais. E, portanto, aqui faz um provamento dos dados. Vamos então ver o que diz este Eurobarómetro especial sobre a corrupção relativamente à União Europeia e depois especificamente sobre Portugal. Eu vou interromper um segundo compartilhamento de tela para poder mostrar a tela 20. que é a do Eurobarómetro. Ok. Creio que já conseguem ver. Estão a ver? A do Eurobarómetro? Sim? Ok. Esta é a página oficial do Eurobarómetro da União Europeia, não do Eurobarómetro especial sobre a corrupção. Sim. Porque lá está. Tem as diferentes categorias, explica o que é o Eurobarómetro. e, portanto, aqui conseguimos encontrar muitas informações e muitos dados para quem tiver esse interesse nestas matérias. Não, mas não só apenas relacionado com a corrupção, mas pode chegar aqui e, através deste órgão oficial de dados e de sondagem não-europeia, obter informação que pode trabalhar para o seu cotidiano profissional, não é? E académico, se quiser. E aqui já estamos, na página do Eurobarómetro especial sobre corrupção, lançado este ano, em 2024, no mês de julho, e alguns dos resultados encontrados para a União Europeia, caso concreto, as percepções dos cidadãos europeus sobre a corrupção. Há aqui alguns indicadores que são indicadores, do ponto de vista da União Europeia, preocupantes e não é à toa que foi agora aprovado um novo, agora quer dizer, antes até das últimas eleições europeias, um novo pacote legislativo anticorrupção da União Europeia, justamente para combater estas percepções e avançar a prevenção e a luta contra a corrupção no universo da União Europeia. 65% dos cidadãos europeus acreditam que grandes casos de corrupção não são seguidos de forma suficiente. Ou seja, aqueles que nós ouvimos falar, os megaprocessos, os megas casos, ou os casos que envolvem funcionários de altos cargos públicos, ou mesmo a grande corrupção, tal como ela está tipificada pela Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, 65% dos cidadãos europeus diz que esses casos não são suficientemente trabalhados, ou perseguidos, ou resolvidos. apenas 30% dos cidadãos europeus acredita que os esforços realizados pelos diferentes governos, pelos diferentes Estados-membros, para combater a corrupção, são efetivos. E, portanto, aqui denota-se que, por parte dos cidadãos da União Europeia, existe, digamos assim, alguma sensação de descrédito quanto à capacidade dos seus governos de resolverem de forma eficaz e eficiente o problema da corrupção. Considerada como um todo, lembramos aqui, nós estamos a falar de corrupção no sentido lato da expressão, como dizia o nosso ex-presidente Nuno Cunha Rolo, fenómeno corruptivo, que inclui corrupção e infrações conexas, e não apenas o crime de corrupção, tal como ele se encontra tipificado na lei. Também, 68% dos cidadãos europeus consideram que a corrupção está espalhada de forma global por todos os Estados-membros. Há aqui também algumas outras coisas que são importantes assinalar. Se, por um lado, temos estes resultados iniciais, ou estes grandes três dados, que nos dão uma visão muito negativa sobre a percepção dos cidadãos europeus relativamente à corrupção e ao combate à corrupção, também é de assinalar a relevância relativamente ao facto da maioria dos cidadãos europeus considerar que a corrupção é inaceitável. E isso é muito importante. Isso é muito importante porque, do ponto de vista de uma organização cívica, como a TI Portugal, isso significa que existe apoio público à luta e ao combate à corrupção, porque se as pessoas são intolerantes à corrupção, estão mais despertas para aquilo que vai acontecendo à sua volta, e isto em mãos também estão mais disponíveis para denunciar, estão mais disponíveis também para demandar dos governos, principalmente do governo português, que seja eficaz nesse combate. sobre os forços, lá está, já tínhamos falado, e depois aqui também, nesta página inicial do Eurobarómetro, podemos ver as diferenças entre os diferentes países da União Europeia, e, portanto, vemos que Portugal, como foi amplamente noticiado, está mal classificado, não é? Portugal não conseguiu, apesar das medidas empreendidas nos últimos anos, reduzir a perceção de que a corrupção está definitivamente instalada no nosso país. E, portanto, vamos já passar para o caso português, creio que ainda conseguem ver, conseguem, conseguimos, Maria? PDF? Não. Este PDF não? Ok. Então vou interromper o compartilhamento de tela, e vou pôr o PDF. Porque uma das coisas interessantes também, é que nós conseguimos, através, agora já conseguimos, não é? Bem, através da página do Eurobarómetro, conseguimos ir aos dados de cada país, e neste caso concreto, são, é aqui, a infografia sobre, 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 sobre Portugal. E o que é que nos diz este Eurobarómetro sobre as atitudes dos cidadãos relativamente à corrupção, cidadãos portugueses, não é? É uma pesquisa que foi realizada entre 7 de fevereiro e 3 de março de 2024. Eu não sei se conseguem ver, eu talvez possa aumentar aqui um bocadinho. A lupa. Conseguem ver melhor assim, talvez, não é? Ok. Sim. Aqui. Assim. Talvez vejam melhor. Está bom? Sim. Ok. Está um bocadinho. Como dizia, uma pesquisa que foi feita entre os dias 7 de fevereiro e 3 de março de 2024. Na União Europeia foram entrevistadas 26.411 pessoas. Em Portugal foram realizadas 1.032 entrevistas. Relativamente às percepções gerais sobre a corrupção. Então, em que medida pensa que o problema de corrupção é comum no nosso país? E vemos que, total, ou seja, que é um problema comum, 96% dos portugueses inquiridos respondeu que sim, que é um problema muito comum no nosso país. Há pergunta, nos últimos três anos diria que o nível de corrupção em Portugal aumentou, permaneceu mesmo ou diminuiu. 78% dos portugueses inquiridos diz que aumentou. E se olharmos para os resultados relativamente a 2023, mais de 12% disseram que sim, que aumentou. No nosso país, pensa que subornar ou ser subornado e o abuso de poder em benefício pessoal é prática comum, em que instituições? E, portanto, aqui nós temos uma visão mais ampla e mais global das instituições, claro que as perguntas são dirigidas, mas quais são as instituições ou quais são os níveis de dimensão de poder em que as pessoas em Portugal consideram que existe mais possibilidade de ocorrer corrupção. 69% diz partidos políticos. Políticos, portanto, agentes políticos, atores políticos de nível nacional, regional ou local, 69% também. Funcionários que adjudicam concursos públicos, 55%. Eu gostaria de focar um bocadinho aqui neste ponto porque há muitos anos que nós na Teia Portugal trabalhamos a área da contratação pública. A área da contratação pública é realmente uma das áreas em que existem maiores riscos de corrupção, 55% dos inquiridos dizem que sim, e também nos temos focado muito nos últimos dois anos particularmente, na área da integridade na política, exatamente porque na nossa análise, que também é a análise da União Europeia, a concepção dos portugueses relativamente ao comportamento dos partidos políticos e dos atores políticos a todos os níveis, é um comportamento que abre espaços para poder existir situações de corrupção ou de abuso de poder. Atenção que estes dados não dizem que existem. Estes dados não são dados que estejam a quantificar os casos que são identificados pelas polícias e pelos órgãos de investigação criminal, nem dados que já estão em julgamento, nem as acusações, nem os inquéritos que existem, mas apenas aquilo que as pessoas pensam e sentem relativamente a estes setores de atividade. Funcionários que emitem licenças de construção, 53%, e aqui já começamos a ver, por exemplo, alguma ligação também ao poder local. As empresas privadas, 47%, já vamos falar um bocadinho mais sobre isso. Funcionários que emitem licenças para o exercício de atividade, no sistema de saúde, 36%, inspectores, 46%, bancos e instituições financeiras, 55%, polícias e serviços alfandegários, 33%, administração fiscal, 40%, tribunais, 38%, segurança social e serviços de assistência social, 36%, Ministério Público, 28% e o setor da educação, 22%. Portanto, separem que são números que estão sempre acima daquilo que é a média da União Europeia, com exceção das empresas, não, sim, sempre acima. Não há nenhum que esteja abaixo da média europeia, o que significa que as atitudes dos cidadãos portugueses, relativamente à corrupção, são mais vincadas do que o conjunto da média da União. Exceções gerais sobre corrupção. Aqui já são perguntas mais dirigidas. Diga-se concorda ou discorda de cada uma das seguintes afirmações. Existe corrupção nas instituições públicas nacionais? 91% dos inquiridos diz sim, existe. Existe corrupção nas instituições locais ou regionais? 92% diz sim, existe. Eu acho que é muito importante olharmos por estes dados e pensarmos o que é que significa 91% e 92% dos inquiridos. Significa que a esmagadora maioria das pessoas que foram entrevistadas, que é uma amostra dos cidadãos, acredita que as instituições públicas estão corrompidas e que as instituições locais ou regionais também se encontram corrompidas. Isto significa, objetivamente, que as pessoas não confiam na administração pública e não confiam nas instituições que gerem a coisa e a causa pública, não é? De uma forma mais geral, se quisesse obter algo da administração pública ou do seu serviço público, em que medida pensa-se ser aceitável fazer o seguinte? Fazer um favor. 63% diz que sim. Dar um presente. 77% diz que sim. Dar dinheiro. 89% diz que sim, não, que é nunca aceitável. Peço desculpa, estou a ler isto ao contrário. Ou seja, relativamente àquilo que se dizia, que eu dizia inicialmente sobre a intolerância dos cidadãos da União Europeia relativamente à corrupção, Portugal também tem a mesma tendência. E, portanto, eu estava a ler o 73%, mas temos que ler ao contrário. 25% diz que não é aceitável fazer um favor e 21% diz que não é aceitável dar um presente e 8% diz que não é aceitável a... não. Peço desculpa, estou a ler ao contrário também. Ah, nunca é aceitável, exatamente, também não é aceitável. E, portanto, isto diz que as pessoas estão cada vez mais intolerantes à corrupção. Se foi alguma vez pessoalmente afetado pela corrupção na sua vida diária. 61% dos portugueses diz sim. É pessoalmente afetado pela corrupção na sua vida diária. Ou seja, que as pessoas hoje em dia conseguem compreender o impacto da corrupção na sua vida de todos os dias, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista do acesso aos serviços públicos. A corrupção nas empresas e na política. Diga-se concorda ou discorda de cada uma das afirmações. As relações muito estreitas entre as empresas e as políticas em Portugal conduzem à corrupção. Concorda? 81% dos portugueses diz que sim. É aquilo que nós muitas vezes dizemos que é a promiscuidade entre a política e os negócios. É essa a expressão que utilizamos. Os casos de alta corrupção não são suficientemente processados no nosso país. 79%. Portanto, seguimos aqui também a tendência europeia. Em Portugal, o favoritismo e a corrupção prejudicam a concorrência empresarial. 83% dos portugueses, queridos, claro está, dizem que sim. Que os negócios, fazer negócios em Portugal é difícil porque existe favoritismo e existe corrupção. Em Portugal a única forma de se ter sucesso empresarial é possuir ligações políticas. Aqui uma porcentagem menor, mas ainda assim 55% dos inquiridos diz que sim. Isto é especialmente grave quando estamos a falar de um país que tem investido tanto também no empreendedorismo, sobretudo no empreendedorismo jovem, e também quando estamos em plena execução de fundos comunitários e em plena execução do PRR que tem como objetivo lançar a economia. Ora, as pessoas ainda acreditam que a única forma de ter sucesso nos negócios é possuir ligações políticas, esse networking, tanto se fala. Experiências pessoais com a corrupção. Nos últimos 12 meses foi vítima ou testemunhou algum caso de corrupção? Sim, não ou não sabe. Os portugueses inquiridos disseram não. Não fui vítima nem testemunhei nenhum caso de corrupção. Reparem, não testemunhou, mas tem a percepção. Conhece pessoalmente alguém que tenha subornado ou sido subornado? 93% dos portugueses diz que não. Portanto, aqui eram 99% e aqui são 93%. Ou seja, conhece alguém que tenha sido subornado ou que tenha subornado? Não, não conheço. O senhor foi vítima de algum caso de corrupção? Também não. Mas a minha percepção é elevada. Denúncias sobre corrupção. Razões possíveis pelas quais as pessoas decidem não denunciar um caso de corrupção. Diga-me as que penso a serem mais importantes. Dificuldade em provar. Os factos. 40%. A denúncia seria inútil porque os responsáveis não serão punidos. 42%. Não existe proteção para quem denuncia a corrupção. 38%. Isto parece-me especialmente grave quando já estamos em plena implementação da nova lei de proteção de denunciantes e quando já temos, ou já deveríamos ter, mecanismos de reporte de denúncias em pleno funcionamento em todas as empresas e instituições públicas obrigadas a terem esses mecanismos para força da nova legislação em vigor, ou seja, com mais de 50 trabalhadores, no caso das empresas privadas. Ninguém quer trair ninguém. 13%. Não sabe onde denunciar. 18%. As pessoas que apresentam denúncias ficam com problemas na polícia ou outras autoridades. 13% acham que isso pode acontecer, o que também me parece especialmente grave. Todos conhecem estes casos e ninguém os denuncia. 15%. Não vale a pena o esforço de os denunciar. 25%. E, portanto, mesmo relativamente às denúncias de corrupção, o que percebemos é que as pessoas, nem todas, obviamente, mas há muita gente que ainda acha que denunciar a corrupção não leva a lado nenhum. Isto em português mais coloquial. Se desejasse apresentar uma queixa sobre um caso de corrupção, em quem conferiria mais para lidar com o mesmo? Polícia. No sistema judicial, tribunais ou Ministério Público, na imprensa, jornais e jornalistas, no provedor de justiça, neste caso a provedora, na Agência Especializada de Combate à Corrupção. 30%. Este dado aqui é relevante porque temos a polícia, um sistema judicial e a Agência Especializada de Combate à Corrupção, à Corrupção, que todos sabemos, é o MENAC, e 30% dos inquiridos diz que se tivesse que representar uma queixa, seria o MENAC. E por isso é que nós dizemos que é tão importante que o MENAC, o Mecanismo Nacional Anticorrupção, esteja capacitado para exercer plenamente as suas funções. Porque existe a expectativa das portugueses e as portuguesas de que o MENAC consiga cumprir o seu mandato e as pessoas sentem confiança no MENAC, porque o MENAC é apresentado como um mecanismo independente e que tem como missão e como atribuição exatamente resolver o problema da corrupção no nosso país. Nas organizações não governamentais e outras associações, 3%. Ao contrário daquilo que se pensa, que as pessoas denunciam casos de corrupção a organizações da sociedade civil, por exemplo, como até em Portugal, a verdade é que, hoje em dia, nós já não podemos receber denúncias de corrupção, não podemos trabalhá-las, porque a lei nos impede de o fazer, mas, na verdade, as pessoas, quando denunciam, esperam que as suas denúncias tenham uma ação consequente. Ou seja, que a sua denúncia traduza um resultado objetivo que sirva para prevenir um caso de corrupção ou combater esse caso de corrupção ou inquirir quem teve essas atitudes menos próprias, sejam elas a corrupção tipificada na lei ou infração conexa ou até comportamentos pouco éticos e, na verdade, é preciso que as polícias, o sistema judiciário e o MENAC estejam capacitados. Há aqui um elemento que ainda continua a existir que nem pensa jornais e jornalistas. O que vos posso dizer da experiência que tenho na TI Portugal desde 2016 é que, muitas vezes, as pessoas não confiam nas instituições públicas, como vimos nos dados acima, e, portanto, acham que a única forma de fazer com que a sua denúncia tenha uma aplicabilidade prática e que se materialize e que tenha sucesso é ir aos jornais e à imprensa e tornar o caso público. Obviamente que, por força da nova legislação, ou seja, da lei de proteção de denunciantes ou o regime geral de prevenção de denunciantes de infrações, já não é tão fácil isso suceder porque o nosso legislador decidiu, ou os nossos legisladores decidiram que as denúncias têm que seguir uma certa ordem relativamente aos canais e, portanto, a denúncia pública ou a denúncia a meios de comunicação social só pode ser realizada em situações muito específicas, mas já falámos nisso noutros Gadi e noutras Tertúlias e também podem consultar a nossa página sobre proteção de denunciantes e lá vão encontrar algum detalhe sobre a legislação e também temos o nosso guia de apoio ao denunciante que a Maria talvez possa partilhar no chat e aí ficam também com informação sobre o que se pode fazer, o que não se pode fazer e quando, em que circunstâncias e como é que deve ser feita a denúncia e quais dos canais a utilizar. Portanto, estes são os dados do Eurobarómetro, aqueles que são os mais comuns e que, de uma forma, digamos assim, simplificada, caracteriza os resultados relativamente a Portugal e que estão também disponíveis nessa página do Eurobarómetro Especial de Corrupção, como vos disse, mas que vou mostrar novamente só para perceberem onde podem encontrar esta informação. Segundo. Ok, está aqui. Desculpem lá, mas isto assim com as telas é um bocado mais difícil do que se estivéssemos aqui. Portanto, na página do Eurobarómetro, que é esta, que aqui está, eu posso também criá-la e pula no chat para vocês terem acesso aqui. Ok. não me está a deixar. Não sei porquê, mas é só para o caso de quererem acompanhar. aqui nesta página que acabei de partilhar no chat, que é esta que estão a ver, se encontram, então, o abstrato, ou seja, isto que aqui está, e findings são as principais mensagens e depois têm os relatórios e os documentos. Os dados. Reparem, tudo isto pode ser transferido e trabalhado e depois têm os Country Fact Sheets em inglês, que são aqueles que nós vimos para Portugal e os Country Fact Sheets nas linguagens, nas línguas nacionais, no caso português, bastava ir aqui Portugal. Ok. Esta. Fazendo o download, vou encontrar exatamente aquele documento que partilhei convosco. E depois está em detalhes de quando é que a investigação foi feita, quem fez e países que foram analisados, como é óbvio. Também o comunicado de imprensa e depois as atitudes dos negócios relativamente à corrupção em 2024, que já é, e também o relatório rule of law, de que não vou falar. Mas acho, por exemplo, interessante perceberem que podem, por exemplo, explorar os dados, dataset, ou seja, aquilo que estamos sempre a falar, que são os dados abertos, e aqui conseguem aceser os ficheiros em formato trabalhável, exportável, para poderem fazer a investigação académica ou científica, ou mesmo para poderem trabalhar isto de uma forma mais sistematizada. Infelizmente, nós na TI Portugal somos ainda poucas pessoas em full time, somos apenas três colaboradores e para esta apresentação em particular eu não tive a capacidade de vos fazer essa análise mais fina, mas seria muito interessante à semelhança daquilo que fazemos para o CPI, poder dar essa linha histórica de Portugal relativamente aos últimos Eurobarómetros. E vou seguir a minha apresentação. Estão minutos, desculpa, só porque eu tenho que sair aqui. Ok. Agora sim. estávamos nos dados e agora gostava de vos falar um bocadinho sobre os resultados e o impacto deste Eurobarómetro especial sobre corrupção. Relativamente aos dados abertos, que era aquilo que gostava a mostrar agora, o resultado do Eurobarómetro são publicados e disponibilizados publicamente, oferecendo uma visão detalhada sobre a corrupção à vista pelos cidadãos na União Europeia e também em Portugal. Influência em políticas públicas. Na nossa perspectiva, estes dados deveriam ser utilizados por formuladores de políticas públicas para entender melhor o desafio e as dinâmicas da corrupção na União Europeia. Porquê? Porque os resultados do Eurobarómetro ajudam a orientar a elaboração de políticas e tomada de decisões tanto ao nível nacional quanto ao nível da União. Depois, as tendências ao longo tempo, que era aquilo que também estava a falar, ao ser realizado periodicamente, o Eurobarómetro pode permitir acompanhar as mudanças na percepção e na incidência da corrupção ao longo do tempo, identificando tendências e eficácia das medidas adotadas. E, portanto, por isso é que ele é um instrumento tão robusto e nos parece ser absolutamente essencial para prevenir ou para apoiar a prevenção e o combate à corrupção em Portugal, juntamente com os indicadores, desde logo, o nosso Corruption Perception em Diznex ou o Índice de Percepção da Corrupção. Relativamente ao impacto em Portugal, e antes de passarmos à parte de questionarmos aqui também, porque não somos muitas pessoas e também era bom ouvir-vos um pouquinho, quando este Eurobarómetro foi publicado, não é? Foi conhecido, nós temos aqui algumas... Eu fui buscar só dois comentários, dois comentários do Expresso, mas houve mais comentários na comunicação social. E aqui o Yuri Ferreira de Moraes, que é jurista, diz os portugueses acreditam que o problema da corrupção é comum e se encontra normalizado em Portugal, mas só 1% dos inquiridos experienciaram e destinharam a tão presente corrupção. A tão presente corrupção, obviamente isto é dito de uma forma algo sarcástica, mas é exatamente por aquilo que vos dizia e que os dados também demonstram, ou seja, existe uma intolerância, à corrupção, existe a percepção de que a corrupção não está a ser eficazmente combatida, de que ela está espalhada sobretudo em todos os setores da vida pública nacional, no que diz respeito à área alternativa, quer ao nível central, quer local, quer regional, e aos atores políticos e aos altos cargos públicos e aos funcionários públicos de uma forma geral, mas na verdade quando inquiridos os cidadãos não testemunharam ou não foram vítimas diretas dessa corrupção e portanto este documentário aqui do Expresso vem dizer na verdade que, epá, sim, os resultados são maus para Portugal, mas atenção, vamos olhar para o que os dados dizem e o que os dados dizem é isto. Depois temos o António João Maia que é membro do OBGEP e também consultor do BENAC que fez uma análise mais fina sobre o Eurobarómetro é um artigo muito interessante e eu fui buscar duas notas que me parecem boas para disparar a nossa discussão. Ele diz que a perceção é uma construção que cada um vai fazendo a partir de diversas fontes de informação a que acede e um dos elementos mais importantes é a comunicação social. A comunicação social é a janela que nos traz o mundo e o que nele acontece. O que vimos, ouvimos e lemos através das televisões, dos jornais, reforçado pelos comentadores e pelas conversas de rua contribuem para a configuração do modo como cada um avalia e percepciona o problema como tivemos a oportunidade de estudar já há alguns anos em corrupção, realidade e percepções o papel da imprensa. Portanto, há também esta ideia de que as percepções dos portugueses relativamente à corrupção são elevadas e são negativas, negativamente elevadas, porque nós estamos permanentemente a ser bombardeadas e bombardeados com casos de corrupção. E, portanto, se calhar eu passava agora para as perguntas e respostas, para ver se têm alguma dúvida, se querem que eu passe mais algum slide ou volte algum dado e também discutirmos um determinista que diz o António João Maia e outros comentadores de expressão. Portanto, quem quiser comentar ou falar basta dar essa indicação através do mando e pôr o braço ou a mão no ar, que é mais fácil, se não, se calhar, Carlos, não sei se quer dizer alguma coisa também e qualquer pessoa deve intervir porque a ideia é que nós também discursamos. Isto é uma tertúlia, não é? Não é uma conferência, nem é um seminário, nem é uma palestra. Claro. Antes de mais, Karina, muito obrigado pela excelente apresentação e também contribuindo um bocadinho para o debate, nós temos aqui diversos fatores em jogo no que diz respeito à situação portuguesa. é, por um lado, temos uma consequência de o poder político ainda padecer do complexo do bom aluno e empenhar-se sempre no desenho de um quadro legislativo, muitas vezes regulatório, muito avançado, mas destinado ao insucesso porque não acompanhado pelas pelos meios necessários à sua efetiva implementação, ao seu efetivo cumprimento. ou seja, isto para se não basta ter um quadro legal avançado e aparentemente complexo sem ser deputado dos meios que conduzam à sua aplicação. por outro lado, é uma questão cultural, é uma questão cultural porque apesar dos cidadãos terem esta perceção da corrupção, o que é facto é que pouco fazem para lutar contra ela, porque, por um lado, porque os canais de denúncia não estão a funcionar devidamente, e já está, nós ainda temos esta questão cultural, este bloqueio de vir utilizar os canais adequados, não vir para a imprensa, mas utilizar os canais adequados para denunciar estas situações, para contribuir para o fim deste flageiro que mina no sistema democrático, porque ainda padecemos de um complexo dos 48 anos de ditadura em que a denúncia era e bem naquela altura enquadrada naquele regime algo de negativo. Hoje em dia eu digo que afirmo sem sombra nenhuma dúvida, sem nenhuma hesitação, que denunciar situações de criminalidade económica, denunciar situações de corrupção é um modelo de cidadania. Mas, para isso, também é fundamental da parte das autoridades e também da TI, a TI faz um esforço nesse sentido, de sensibilizar os cidadãos para isso mesmo. Porque depois também há, portanto, ligado com essa, ainda com essa ideia negativa, com esse bloqueio, com esse constrangimento, também há uma certa cobardia por parte de algumas pessoas que ou são conhecedoras das situações ou foram elas próprias vítimas de algumas situações dessas. era um bocado este desafio, quase esta provocação que eu queria trazer aqui. Obrigada, Carlos. Algum comentário mais? Caruína, Lídia, Clarissa, Luís, Carla. Olá, boa tarde a todos. Se me deixar, é a minha primeira vez aqui, depois temos de ter umas conversas mais interessantes. Portanto, desculpem se eu disser alguma coisa fora de contexto. Concordo com o que eu vi e parabéns pela sua apresentação, gostei muito. A questão é, em Portugal, a justiça é lenta, mesmo a investigar, ou seja, uma pessoa faz uma denúncia num lado qualquer e aquilo passado não sei quantos meses é que é investigado ou é arquivado. Ponto um. Ponto dois, as pessoas têm represálias porque é muito fácil saber quem é que fez a denúncia e depois a pessoa anda na rua, tem filhos, tem cão, tem receio, tem mesmo receio. Muitas vezes pronto, porque grande parte da coopção já implica pessoas com um grande perito económico e muitos contactos e que estão há anos e é uma coisa que a lei continua a permitir e os partidos continuam a achar isso maravilhoso com os lugares de criação de nomeação. A gente sabe isto passa muito pela função pública que é onde é fácil ser corrupto. Como os lugares de criação de nomeação as pessoas continuam a nomear quem acham que faz sentido. A própria avaliação de desempenho de funcionários públicos, eu sou funcionária pública, já fui vítima de coisas de género, é sempre muito subjetiva e muito pendente da pessoa que vai avaliar no final, que é o diretor ou o seu departamento e, portanto, se é um funcionário porque sabe de A, B ou C, se atreve a dizer ou a fazer com que saiba, todo o departamento é investigado e as pessoas são ameaçadas e podem sofrer repetálias muito complicadas. É uma das causas, eu acho, do medo porque toda a gente sabe que há corrupção. Aliás, as minhas amigas dizem em Portugal que quando alguém tem problemas é que o que é que faz? Recorre aos amigos. Ora, isto é um Estado de terceiro mundo, nós temos que contar com o Estado para resolver as coisas da nossa vida porque é para isso que somos cidadãos, temos direitos. Agora, se poderão enviar recomendações aos partidos, não sei se esta associação tem esse poder, inclusive dentro dos partidos políticos, eles não consideram isso corrupção, mas sabe-se que em muitos deles ou se calhar em todos, pelo menos os mais recentes, pessoas que passam melhor donativos têm acesso aos lugares cimeiros nas listas, portanto, isso é logo adiantar um bocadinho o caminho para a corrupção, não é? Aliás, era famoso o antigo primeiro-ministro conhecido pelos casos de corrupção que ele dizia que a mãe lhe dava cheques e ele entregava no partido, pronto, não é para estarmos aqui a falar em casos específicos, mas continua a ser assim, os próprios partidos continuam a promover um facilitismo de chegar a lugar de cimeira não pelo mérito, mas pelo poder económico e depois ficamos todos dependentes do tio Patinhas. Obrigada, Lídia. São minhas. Obrigada. Não sei, Carlos, se quer dizer aquilo que escreveu no chat, desenvolver um pouco, sobre o que a Lídia disse e depois passamos para as próximas. Obrigado, Karina. De facto, a Lídia tocou um ponto muito importante, aliás, tocou em vários, mas no ponto da politização da função pública, das nomeações que acabam por, no fundo, se traduzir num controle do aparelho do Estado por parte dos partidos e isso, de alguma maneira, potencia estes casos de corrupção, de tráfico de influências. Relativamente à justiça, pois também tem a sua dar razão, mas isso era um tema que nos merece e seguramente será objeto de uma tertulia especial. De facto, sim, mas também tem a ver algumas destas situações que referiu da demora têm a ver com alguns pontos que são simples de enunciar. por um lado, a falta de meios, porque quer sequer quer não, os órgãos de investigação, quer a polícia, os órgãos de polícia criminal, quer a própria estrutura do Ministério Público, não têm meios suficientes para investigar a criminalidade em geral e, em particular, a criminalidade de natureza económica ou financeira. E explico-lhe porquê. Porque a criminalidade de natureza económica ou financeira, não apenas a pequena corrupção, mas a criminalidade típica, os chamados crimes de pôr em branco, são situações cada vez mais complexas. E, para acompanhar essa complexidade, duas, uma, o Estado investe na formação dos magistrados, porque a formação dos órgãos de investigação policial, no caso concreto da polícia judiciária, já existe, não tem número suficiente, mas o Estado não, portanto, do lado da magistratura, não, quer a magistratura do Ministério Público responsável pela investigação, quer a magistratura judicial, se nós tivermos em conta que existe principalmente os processos, por exemplo, de natureza tributária, estão concentrados num inspetor tributário que dá apoio ao Ministério Público, portanto, já temos uma pequena ideia do que se passa. Portanto, é a questão dos meios e também a questão da especialização, a questão que as formações ao nível das magistraturas também não acompanham esta realidade. E, depois, isso traduz-se com processos particularmente complexos, como a Lídia dizia bem, de organizações criminosas ou infratores com poder grande, poder económico, portanto, não é da mirada que, também como a legislação que me referia neste domínio, no caso, a legislação professora penal, ser revista, porque isto, o que eu vou dizer, vincula na minha apenas individualmente como jurista. É excessivamente garantístico e essa excessiva garantia aproveita apenas aos que têm meios económicos suficientes para poderem suportar os custos de prolongar processos indefinidamente ou quase indefinidamente. E, quando falou, no caso, do ex-primeiro-ministro que utilizava os cheques do financiamento do partido, basta ver o que está a acontecer com o processo e os sucessivos incidentes, os sucessivos requerimentos, os sucessivos recursos. Portanto, estas garantias não aproveitam ao criminoso comum que comete um furto no intermercado. Aproveitam precisamente isto. Se houver, mas tem que ser um movimento parte da comunidade para fazer pressão sobre as forças políticas. Para rever esta situação, seguramente, também se traduziria em resultados. Mas penso que estão aqui algumas das grandes questões fraturantes e complexas que acabam por produzir estes resultados e a sensação de frustração por parte dos cidadãos. Por um lado, pela demora. Por outro lado, pela não produção de resultados. E, também, outro ponto importante que tocou foi a questão da falta de proteção das pessoas se sentirem de alguma maneira inseguras quando tomam esta medida. Pois, lá está, como eu dizia, porque é uma questão cultural, mas é uma questão de vontade política. de nada serve termos um modelo legislativo ou um quadro legislativo muito avançado se não tivermos também as tais medidas que conduzem à sua eficácia, à sua efetividade e algumas dessas é precisamente garantir a proteção dos denunciantes. Independentemente da diretiva de proteção dos denunciantes, como a Karina referiu bem, o caminho ainda é muito longo. aliás, a própria situação do MENAC, se nós virmos o tempo que demoraram para conseguirem instalações físicas para a instituição. Depois, a questão dos contratos de fornecimento, etc., isso também são indícios escolares por falta de vontade política para combater eficazmente este fenómeno. Muito obrigado. Muito obrigada, Carlos. Carolina? Não sei se está aí. Olá, muito boa tarde. Aproveitava para pegar um bocadinho em algumas considerações que foram feitas, mas tocar aqui num aspecto em concreto que eu estou mais ligada ao poder local e é um trabalho que valoriza imenso, mas também é por aí que nós temos possibilidade às vezes de comunicar ou de começar um trabalho de consciencialização para aquilo que é normal ou não é normal. E penso que pode passar por aí também este trabalho que terá frutos a longo prazo. aquilo que eu vejo é que muitas situações que até são pequenas as pessoas consideram que é corriqueiro que faz parte do processo que é perfeitamente normal em contexto político ou de gestão pública e se começarmos a perceber que há pequenas coisas que não são naturais e houver essa apropriação daquilo que são porque há uma questão que é um cêntimo é um cêntimo e os valores estão lá os princípios é que devem estar lá e portanto sabemos perfeitamente que a outros níveis governativos é que as coisas têm um peso maior e um impacto maior mas a força de princípio começa desde cedo tal como em muitas áreas que nós trabalhamos quando começamos com o trabalho com os mais penitos nas escolas a longo prazo vai-se percutir naquilo que são os valores da sociedade e era uma das coisas que gostavam muito que a transparência e integridade continuasse a trabalhar já o têm feito com o Pacto Altarcas e outras iniciativas mas esta escala local porque até para termos mais peso junto de todos os outros que coordenam ou modelam tudo isto Muito obrigada Carolina só dar aí duas notas a primeira nota é que temos a implementação de um projeto justamente sobre proteção de denunciantes e quando fizemos a candidatura do projeto pensámos que o ideal seria trabalhar com a administração local porque nos pareceu que poderíamos fazer avançar a proteção de denunciantes no setor público mas utilizando especificamente a administração local como piloto porque vocês estão mais próximos dos cidadãos e também tendo em conta a escala há autarquias melhores outras mais pequenas e a diversidade que existe e portanto apoiar aí muito essa questão porque aquilo que a Lidia dizia é verdade o medo de retaliação existe e sobretudo em locais mais pequenos onde toda a gente se conhece eu agora estou a falar no setor público e não estou a falar das empresas privadas a questão aqui é que em locais mais pequenos em localidades mais pequenas as coisas sabem-se muito rapidamente ou também os boatos podem espalhar-se mais rapidamente como verdade ou não e portanto as pessoas têm medo de sofrer retaliação mas também é verdade e isto é curioso porque era um pouco aquilo que o Carlos também dizia há pouco também é verdade que batemos com a mão no peito a dizer há corrupção e esta pessoa ganhou aquele concurso porque há corrupção e às vezes não nos lembramos se calhar o nosso primo ou a nossa prima faz parte da Câmara Municipal porque teve uma cunha não é ou porque o concurso ou porque começou por fazer um estágio que foi assim cozinhado numa mesa do restaurante entre amigos e depois entrou e hoje em dia é dirigente também o que eu estou a dizer ou seja nós e estes resultados que mostram e outros por exemplo aquilo que se vê nos dados do Eurobarómetro é uma preocupação com os grandes casos de corrupção as pessoas dizem as pessoas não veem os titulares de altos casos públicos os políticos a serem condenados por corrupção e acham que isso demonstra que o setor que a investigação criminal não é capaz de resolver esses casos mas esquecermos também daquilo que é a nossa atitude perante aquilo que não consideramos que seja corrupção conseguir uma consulta porque se telefonou um amigo para ter essa consulta rapidamente coisas como em cidades maiores como Lisboa e Porto eu vivo em Lisboa na grande área metropolitana de Lisboa isto vê-se muito frequentemente que é darmos a morada de alguém para que o nosso filho ou filha possa frequentar a escola A ou B e portanto estamos a enganar o Estado as baixas médicas fraudulentas os subsídios de desemprego fraudulentos ou que é comum atividade o fato de não pagarmos impostos de ser até considerado considerado quase uma coisa boa evitar-se o pagamento de impostos quanto menos impostos pagarmos melhor não é? como se o Estado não dependesse dos nossos impostos podemos discutir isso se devíamos pagar mais devíamos pagar menos mas o sentido em si de não fugir aos impostos pagar os impostos de ser considerado uma prática cívica cívica de dever cívico também e portanto eu acho que aqui é muito importante nós quando falamos de corrupção também termos em conta esta dimensão da integridade por um lado da ética obviamente a ética pessoal da integridade e da transparência eu costumo dizer que é verdade que isto tem que começar por cada um de nós mas é preciso existir um movimento cívico e político que também seja liderado e orientado pelo poder público não é? porque as instituições e as leis e as regras e a capacitação das instituições é feita por quem nos governa não é? uma organização cívica como a TI Portugal desde 2010 que vai fazendo trabalho sustentado na área da advocacia sensibilizando de vez em quando vamos conseguindo aceder a projetos financiados europeus que nos permitem trabalhar mais sobre algumas áreas do que outras e que são os mais especialistas numa área do que noutras mas a verdade é que nós não temos os recursos nem a capacidade para intervir a não ser ao nível que podemos e posso-vos dizer coisas que fazemos que eu acho que podem ser interessantes por um lado esta semana por exemplo estamos em audiências pedimos audiências aos partidos políticos para falar justamente sobre a agenda anticorrupção sobre as medidas que estão a ser implementadas sobre aquelas que são as nossas recomendações e também a monitorar a implementação das promessas eleitorais anticorrupção foram feitas imensas promessas eleitorais se repararam as últimas eleições a corrupção foi um dos grandes temas toda a gente tinha medidas anticorrupção e portanto achamos que era relevante também a funcionar o que cada partido está efetivamente a fazer de acordo com o seu programa eleitoral portanto podemos fazer isso esse trabalho junto dos partidos políticos fazemos algum trabalho também junto das autarquias locais sobretudo aquelas que nos procuram gostávamos que nos procurassem mais vezes para podermos exercer esse nosso mandato nós não somos apenas uma associação ou seja não apontamos só o dedo também gostamos de apoiar a encontrar soluções até porque e quem trabalha no setor público sabe e a Carolina e a Lida já percebi que trabalham no setor público também há muitas boas práticas no setor público e pessoas boas quando nós lemos estes resultados do Eurobarómetro a dizer que não sei quanto por cento das pessoas inquiridas acreditam que os funcionários públicos que atribuem licenças são corruptos eu acho que isto é muito mal para a profissão e para a área da atividade é como se quem trabalha da administração pública fosse facilmente compível não é bem assim não é bem assim é preciso é que as instituições tenham os instrumentos necessários para por um lado permitir que as denúncias internas se façam que as pessoas denunciem internamente sem medo de retaliação e por outro lado também ter procedimentos mapeamento de riscos ou seja os tais planos de prevenção de risco de corrupção e infrações conexas o tal novo regime de prevenção da corrupção plenamente implementado e formação formação aos seus funcionários formação aos dirigentes para que aquilo que está como a Carolina dizia normalizado deixe de ser normal eu dou um exemplo muito concreto na área da contratação pública que é essa área que como vos disse nos dedicámos muito tempo porque tivemos um projeto durante 5 anos toda a gente se inquieta quando saem das notícias que foi adjudicado um contrato público ou fulano A ou B que era filho não sei do quem mas poucas são as pessoas que questionam os autarcas quando fazem adjudicação de contratos a empresas da terra aliás é suposto é suposto que alguém que é eleito para a Câmara Municipal ou para uma junta de freguesia apoie o desenvolvimento económico dessa junta de freguesia ou desse município não é? mas a contratação pública tem que ser livre independente competitiva e portanto o que deveria acontecer era uma obra de construção que seja feita em Almada onde eu vivo possa vir um construtor civil do Porto se entenda que tem condições para ganhar esse concurso público não é? e portanto aqui também temos que ver como é que os instrumentos que temos ao nosso dispor são aplicados e fazer aquilo que o Carlos dizia muito bem que é nós também exercermos o nosso dever de monitorização cívica e por isso é que os dados abertos são também tão importantes e tão relevantes eu calmo agora portanto também a oportunidade ao Luís ao Manuel e Castro Bastos Bastos que eu não sei quem é se quiserem comentar também ainda temos mais alguns minutos eu só tenho um minuto eu tenho que ir para nós acho que isto está lá vai para o movimento nacional como houve com timor de outra maneira e os jovens vão se ir embora também por causa disto não digo mais nada eu tenho que ser às 19 horas sem uma aula para o professor obrigada muito obrigada Luís eu ia só comentar um lado agradecer a apresentação da Karina foi muito interessante eu penso que estamos todos com um sentimento negativo pelas intervenções anteriores e penso no fundo com bastante razão ou seja efetivamente o arómetro espelha muito do que é a atividade do dia-a-dia e a forma como as coisas são feitas em algumas operações em algumas transações não será a maioria como Karina dizia há pouco na missão pública há muita gente que quer fazer bem as coisas no setor privado também mas efetivamente há uma parte que acaba por poder alterar grande parte dos procedimentos no entanto penso que é um sinal de alguma esperança o facto de estes últimos meses terem surgido inúmeras investigações inúmeros casos que são tratados podemos ainda pensar ok não temos ainda condenações mas o facto deste aumento significativo de investigações pode já ser um primeiro sinal de que efetivamente há alguma mudança e efetivamente gosto sempre de ver de um ponto de vista positivo também o que vai acontecendo mas ainda temos um caminho muito longo a fazer efetivamente e digamos como dizia o contributo de cada um pode ser importante a questão de pagarmos os impostos que são devidos de não utilizarmos as cunhas etc é sempre importante porque isso no fundo vai criando uma cultura em que estamos todos envolvidos e onde se vai normalizar o que não é correto obviamente que não estamos com algumas sociedades eu tenho alguma experiência de projetos em África e em um mundo à parte que não estamos aí mas efetivamente às vezes em algumas entidades e algumas coisas que se assistem em Portugal parece que estamos mas efetivamente penso que estamos no caminho de começar a haver alguma alteração mas ainda não é suficiente um ponto que eu acho que está a ser desperdiçado nesta altura tem sido efetivamente a introdução do regime geral de prevenção da corrupção a forma como o MUNAC está com dificuldades para atuar e mesmo a forma como as coisas estão a ser implementadas aliás ainda hoje a orientação que o MUNAC publicou no sentido de esclarecer que o responsável do comprimento normativo tem de ser mesmo um dos diretores de topo não faz sentido nenhum ou seja quando já existe responsabilidade da administração da gerência inerente pelo RGPC em termos da implementação do RGPC e o responsável ao máximo em que há uma segunda figura que é o responsável normativo que afinal tem de ser também um elemento de topo ou seja o sistema nas organizações está controlado acaba por não existir o que poderia ser uma figura com alguma independência que pudesse de alguma forma ir apontando as coisas e fazendo algum caminho no sentido da transparência desta forma acaba por ser difícil no fundo se tem de ser um administrador ou um gerente da empresa a ser responsável do comprimento normativo acaba por entrarmos num ciclo que não será o mais adequado mesmo os queiram cumprir não têm tempo não é o foco deles não o irão conseguir fazer em condições em muitas organizações vai ficar no fundo legitimada a situação de que um programa de comprimento normativo é apenas mais um conjunto de documentos que temos para cumprir uma obrigação legal mais nada mas esperemos que as coisas positivas vão aumentando caso relativamente a essa nota estou a falar da orientação que foi divulgada hoje pelo MENAC em que eles indicam que efetivamente o responsável do comprimento normativo a interpretação de membro de direção superior tem de ser uma pessoa que vincula a empresa e que esteja identificada na certidão do registro comercial o que não faz sentido nenhum efetivamente não tem que ser membro nem da gerência nem da administração e isto digo com a experiência de 15 anos de função certo não pode ser mas tem de ser uma pessoa que esteja no registro comercial da entidade como vinculando a empresa sim a questão da vinculação é uma coisa a questão da vinculação é uma coisa e o estatuto especial sim agora nós temos que adequar esta situação este quadro à realidade das empresas portuguesas exatamente por isso é que eu digo obviamente não terá que ser mas não há muitas exceções que não sejam os amostradores ou gerentes nem a maior parte das empresas vai alterar digamos os seus estatutos nesse sentido pois não pois não mas isto lá está isto é o resultado e peço desculpa de estar interrompendo mas é o resultado se calhar de alguma tendência para tentar mostrar serviço para fazer coisas e para fazer algumas coisas sem as amadurecer previamente sem ter uma digamos assim um trabalho de análise do tecido empresarial da realidade portuguesa e nós gostemos ou não gostemos a nossa realidade é uma realidade de pequenas e médias empresas grande parte delas com estrutura familiar agora vamos lá ser vamos lá ser mais profundos e é claro encontrar uma solução que é para isso é que existe o NAC também encontrar uma solução que seja eficaz e que se adequa à nossa realidade mais uma vez estamos a cair do mesmo erro e é temos uma situação perfeita e ideal mas que não se adequa à nossa realidade portanto assim nós estávamos continuar a ser aqueles que mostramos umas coisas muito bonitas para Bruxelas mas que na prática estão condenadas a não funcionar e peço desculpa do desabafo mais uma vez totalmente de acordo com esse ponto eu se calhar apanhava um bocadinho isto eu não sei a Clarice disse-me que não conseguia intervir temos a Tereza Correia que eu creio que entrou já estávamos quase na fase final da apresentação mas pode comentar se quiser e Castro Bastos também pode mas só gostava de dizer uma coisa a propósito que Luís e o Carlos estavam a discutir porque eu própria e o Partim e a Maria nós trabalhamos tivemos um protocolo com a Direção-Geral de Energia e Geologia há cerca dois anos atrás e uma das coisas que aconteceu durante a implementação desse protocolo nos fez desenvolver uma coisa muito interessante para crianças que se chama Business que se chama Integrity Bootcamp que é a nossa tentativa de trabalhar com a população mais jovem que eu vou pedir à Maria também que coloque aqui no chat que a Lídia por exemplo é professora e pode ter interesse também sobre sobre esta matéria mas uma das coisas que nos citou dúvidas e em particular na leitura da lei foi exatamente quem seria o responsável pelo cumprimento normativo e nessa altura a única pessoa que podíamos indicar como tal era o Diretor-Geral o que nos fez grande confusão porque já existia unidade de auditoria interna não é? porque tudo esta é uma das esta é uma das situações do RGPC não é a única aliás se olharmos para a lei de proteção de anunciantes também tem problemas saiu agora um novo relatório da União Europeia sobre a transposição da diretiva com coisas muito interessantes não identificam países mas há situações que nós próprios já identificámos na letra da lei em Portugal que são objetivamente concretizáveis e até são contrários ao espírito da diretiva o problema aqui era aquilo que o Carlos e Luís discutiam que é não se tem em conta o tecido empresarial português pois mas também não se tem em conta o setor público português e as instituições e como elas estão organizadas não é? porque não estamos apenas a falar do setor privado estamos também a falar do setor público estamos a falar de autarquias locais algumas delas embora tendo o número de habitantes que as obriga a implementar o RGPC depois não tem não tem não tem não tem não tem staff não tem capacidade e até as escolas por exemplo também saiu uma uma orientação essa não não veio do MENAC creio que veio da inspeção geral da educação ou do ministério ainda como 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 está a funcionar mas por exemplo as escolas também tem staff não é? tem pessoal docente e não docente e também tem que implementar o RGPC e o RGPDI e depois era um bocado desta questão são os agrupamentos ou é que é da escola em particular e como é como é que isto se faz não é? porque as estruturas não estavam não estavam adaptadas provavelmente o Luís e o Carlos trabalham na área trabalhando na área do compliance até quase peanuts mas para a maioria e para nós também aqui na TI porque pronto estamos ligados a estas áreas mas para a parte das pessoas o que é que significa responsável pelo comprimento normativo para nós é compliance officer não é? mas pelos vistos para o MENAC não é e isto é problemático porque isto significa que por exemplo em empresas onde já existiam mecanismos de integridade instituídos vão-se ter que fazer assim transformações quase a martelo não sei se estou a dizer bem ou mal Luís e Carlos mas é o que me parece que vai acontecer é como se as boas práticas já existentes agora vão ter que se adaptar às regras que emanam do MENAC sem que tenha existido a possibilidade de as associações empresariais por exemplo serem escoltadas escoltadas enquanto entidades sem fins lucrativos e que não têm nenhum interesse em particular além de fazer avançar a luta anticorrupção em Portugal só escoltassem os especialistas para que depois a legislação que é promulgada e a implementação dessa legislação esteja de acordo com a realidade porque senão não há avanços não é? Era só mesmo isso que eu queria dizer não sei Teresa Castro Bastos Bastos mais alguém? Carlos Luís não sei se querem dizer alguma coisa a propósito disto mas eu só quero dar uma chega Karina muito obrigado mas eu vejo precisamente nesse sentido que é relativamente ao setor público setor privado também especialmente o setor privado que não seja nem financeiro nem multinacionais onde estas questões e estas matérias do compliance já estão mais do que consolidadas e amadurecidas e a questão da formação o que é que vamos ter? Esta catadupa de legislação a forma como a diretiva foi transposta e o cumprimento a necessidade do cumprimento destas obrigações já não vai dar já está a dar uma coisa que é completamente absolutamente errada e que é uma abordagem puramente cosmética disto tudo que é já que temos que cumprir a obrigação pois vamos ter as autarquias de maior dimensão têm nas suas estruturas áreas ligadas à auditoria depois transferem-se umas pessoas à auditoria outras pessoas da inspeção já temos aqui um departamento de compliance e onde é que está a formação para isso? Não existe existem graves lacunas a esse nível ou seja no final muitas entidades que damos os setores público e privado vão apresentar um modelo muito bonito um plano de prevenção na corrupção muito bonito tem uma estrutura interna mas depois falta o know-how falta a formação falta a sensibilização que é estamos a fazer a trabalhar para os reguladores verem para as autoridades verem para a Bruxelas ver que há abordagens devem ter errado eu se calhar apanhando essa deixa vou só passar mais dois slides para terminar a minha apresentação que eles estão feitos e depois dá só mais dois minutos para fechar a mesma sessão parece-me que a Teresa quer dizer alguma coisa mas eu acho que se calhar assim fechamos com consigo pode ser deixa-me só então compartilhar a tela um segundo nós estivemos a ver recordam-se o eurobarómetro mas eu achei por bem trazer mais uns dados que são os dados do relatório dos relatórios de Estado de Direito da União Europeia a União Europeia durante alguns anos dois anos ou três anos só fez um relatório anticorrupção depois esse relatório anticorrupção relatório sobre 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 corrupção na União Europeia vamos dizer assim foi foi interrompido os resultados desse relatório eram péssimos e houve grande pressão em Bruxelas para que esses relatórios não se fizessem novamente dados sobre a corrupção começaram a aparecer muito nos relatórios do semestre europeu e agora este relatório do Estado de Direito é um dos instrumentos de avaliação das políticas públicas dos Estados-membros é um instrumento muito robusto da Comissão Europeia e hoje em dia como sabem está a ser utilizado inclusivamente para definir a atribuição de fundos europeus sancionando por exemplo países como a Hungria e outros onde há recuso em matéria de respeito pelos direitos humanos ou até outros onde as questões da corrupção não são suficientemente suficientemente tidas em consideração há pouco o Carlos dizia acho que era o Carlos ou alguém que dizia ou Luís não sei algum de vós dizia que temos uma série uma série de instrumentos e de medidas agora em vigor e era bom que elas fossem eficazmente implementadas senão é quase um contrassenso mas eu gostava e porque estamos numa tertula e posso falar à vontade como sempre falo eu acho que é importante perceber-se que o RGPC o RGPDI ou seja uma série de instrumentos todos que foram criados têm também obviamente um objetivo e o objetivo foi o de garantir o recebimento da bazooka europeia não é? e portanto isso também é relevantíssimo o governo português teve o governo português com o parlamento obviamente teve que apresentar a Bruxelas uma estrutura de prevenção e de combate à corrupção que desse garantias de que os fundos europeus não iam ser perdidos não é? para a corrupção e para a fraude e portanto alguns destes instrumentos foram feitos muito rapidamente sem essa reflexão exatamente para garantir que os fundos viessem também muito rapidamente e pudessem ser executados embora continuem a existir muitos problemas de execução dos fundos europeus portanto isto é só uma nota se olharem para este relatório de 2023 foi publicado a 5 de julho de 2023 temos aqui alguns isto é só um extrato do relatório o relatório é mais tenso o relatório sobre o capítulo sobre Portugal é mais tenso mas aqui digamos assim é uma espécie de súmula daquilo que são os findings ou seja os resultados encontrados por exemplo apesar das medidas enunciadas as partes interessadas comunicaram problemas graves relacionados com os recursos para a prevenção investigação e ação penal no domínio da corrupção só dizemos que as partes interessadas neste caso são as entidades que a União Europeia a Comissão Europeia o serviço da Comissão Europeia consultam quando estão a desenvolver o relatório a TI Portugal é desde há já alguns anos uma das organizações cívicas que é convocada a comentar a atualidade política nacional em matéria de prevenção e combate à corrupção e portanto quando se fala aqui em partes interessadas só para também sermos absolutamente transparentes fomos uma das entidades que disse justamente isso os recursos para a prevenção investigação e ação penal no domínio da corrupção eram escassos e isso era a informação que nós tínhamos até 2023 e portanto partilhámos essa informação depois havia esta ideia que a entidade para a transferência e o MENAC estariam operacionais no segundo trimestre de 2023 que estão não estiveram totalmente operacionais nesta altura mesmo o MENAC no final de 2023 ainda não estava no 22 ainda não estava em 2023 começou a atividade mas tem bastantes problemas como já foi referido dizia-se também que a estratégia nacional anti-revolução esta até 2024 estava a ser aplicada mas dizia que o seu êxito dependeria igualmente do funcionamento efetivo do MENAC nós vamos um bocadinho mais longe até aí Portugal vem defendendo que a estratégia nacional anti-revolução tem que ser devidamente monitorizada e portanto nós temos que perceber exatamente quais foram os resultados alcançados mas também vos digo que essa foi a nossa principal crítica quando a ENAC estava em consulta pública era que tem métricas tem indicadores de implementação também não conseguimos monitorizar nada não é e portanto vamos ver agora parece que está em março na Assembleia da República uma nova comissão para avaliar a implementação da estratégia nacional anti-corrupção e vamos ver os resultados que daí saem havia também preocupações no que diz respeito ao tratamento de processo em matéria de suborno estrangeiro isto é muito relevante e tem tudo a ver com aquilo que o Luís dizia e eu gostava de dizer-vos não apenas como diretora executiva ainda na TI Portugal mas também como angolana e como alguém que viveu em Angola e trabalhou em Angola também me custa perceber que às vezes nós fora do nosso país fazemos aquilo que não fazemos no nosso é quase como se nos adequássemos às circunstâncias como se fosse digamos assim uma questão contextual não é e portanto podem acreditar que os subornos os pagamentos de luvas são muito frequentes nestes países onde a corrupção é endémica e sistémica mas que isso também sucede porque temos empresas em Portugal e noutros países que aceitam trabalhar dessa forma para conseguirem os seus contratos não é a corrupção no comércio internacional é esta que aqui se fala o suborno Portugal subscreveu a convolução anti-suborno da OCDE ela está traduzida para a legislação nacional e de facto o que acontece é que temos muito poucas condenações e investigações nesta matéria justamente porque quem suborna não se acusa e também porque quem é subornado nesses países raramente diz que foi subornado e portanto é digamos assim uma pescadinha de rabo na boca mas se forem ver os relatórios do OECD anti-bribery ou seja do grupo da OCDE que faz a avaliação da implementação da convenção anti-suborno vão encontrar várias recomendações para Portugal nesta matéria desde logo a formação também para as empresas para as empresas sobre isto também se dizia em 2023 que a aplicação e acompanhamento das regras em matéria de conflitos de interesses por parte dos funcionários da Assembleia da República e do governo continuam a suscitar preocupações a questão da integridade na política depois dizia-se que estavam iniciados debates sobre a regulamentação do lobby que existia a proteção de anunciantes e que estavam a ser enviados fortes para melhorar as lacunas no setor dos contratos públicos ora este relatório de Estado de Direito sai assim do sete de 2023 e ele obviamente foi publicado antes dos resultados deste último barómetro especial sobre corrupção que vos apresentei portanto antes das entrevistas serem realizadas não é? e portanto vamos ver se agora depois da implementação das novas medidas os resultados do Eurobarómetro do próximo ano sejam distintos não é? o relatório sobre o Estado de Direito da União Europeia de 2024 é francamente mais positivo do que o de 2023 porque está adotada a agenda anticorrupção porque o Menat começou a exercer a maioria das funções para que foi incumbido nomeadamente aquilo que fez referência ao Luís que foi a partilha de recomendações de guidelines ou de notas técnicas lá está agora vamos ver como é que elas podem ser implementadas mas pelo menos não estamos aqui num vazio procedimental não é? isso também é relevantíssimo há nova legislação em matérias de portas giratórias portanto e as penas aplicáveis foram agravadas o novo código de conduta aplicável aos membros do governo e altos funcionários portanto funcionários com altos cargos públicos a entidade para a transparência que agora já tem também o total ainda está a ser implementado mas pelo menos já temos uma entidade que vai fiscalizar as declarações de interesses os registros de interesses e os registros patrimoniais dos membros do governo dos deputados e detentores dados dos cargos públicos há também está também em marcha a regulamentação do lobby foi reforçado a proteção dos iniciantes nos casos de corrupção e lá está sempre o mesmo a mesma questão substitui-se em preocupações quanto a transparência da tomar decisões em matéria da despregação de contratos públicos isto não poderia deixar de ser dão-vos um exemplo os contratos do Papa não é? que foram muito falados com os ajustes diretos e também com as alterações ao código dos contratos públicos que foram feitas justamente para acelerar a execução do PRR e dos outros fundos europeus mas na verdade esta imagem é uma imagem melhor do que aquela que tínhamos em 2023 e como se dizia há pouco nem tudo está mal estamos a melhorar mas temos que nós quando eu digo nós é nós cidadãos organizações da sociedade civil e as empresas muitas vezes nós queremos que as empresas também são organizações da sociedade civil as empresas não são o Estado e eu acho que as empresas têm todo o interesse em que a luta anticorrupção e a prevenção da corrupção se instala em Portugal assim como todos os funcionários públicos todos os cidadãos porque a corrupção mina a democracia não é? mina o Estado de direito democrático a corrupção cria desconfiança cria desinteresse cria tensão social e por isso é que temos também o avanço dos populismos e e da intolerância e não só em Portugal em todo o mundo vamos vendo acontecendo coisas que não gostaríamos que acontecessem nunca mas estamos num período especialmente conturbado da história da vida da Europa e como já perceberam esta a falta de medidas eficazes de combate à corrupção são muitas vezes utilizadas como bandeiras de pessoas que na verdade não querem combater eficazmente a corrupção muito pelo contrário e por aqui me fico muito obrigada pela vossa participação eu sei que há muita gente já a dizer que precisa de sair nós também gostamos de terminar a hora certa como comecei 10 minutos depois da hora termino também 10 minutos depois da hora nós partilhámos já convosco algumas coisas que estão em margem até aí temos um business Integrity Forum que é uma iniciativa pensada para apoiar as empresas no desenvolvimento dos seus planos de integridade temos também um plano de formação desenhado para o setor público e portanto quem estiver no setor público pode contactar a TI Portugal e nós temos todo o interesse em enviar informação sobre aquilo que podemos fazer para as entidades não para funcionários isolados mas para as entidades e vamos continuando a fazer as nossas tertúlias e os nossos gadis e pronto apoiem a causa é para isso que aqui estamos mas sobretudo para divulgar e informar e motivar porque não podemos cruzar os braços acho que se achássemos que não era possível prevenir e combater a corrupção já na cara não estávamos e é muito bom ver desse lado também gente com essas preocupações num final de tarde de um dia de trabalho muito obrigada a todos Carlos não sei se quer fechar Carlos não a Karina é que vai fechar obviamente eu só vou agradecer uma vez mais a todos os que participaram e claro principalmente a Karina pela forma como fez a apresentação quando esta tertúlia muito obrigado Obrigada a todos até uma próxima fiquem atentos às nossas comunicações e às redes sociais e contribuam como poderem dentro dos vossos dos vossos universos e dentro dos vossos afetos para para instituirmos uma cultura de ética de integridade e transparência porque é isso que o país precisa para avançar e para como se dizia não perdermos os nossos melhores recursos para outros continentes e enfim para outros mercados muito obrigada e até à próxima Boa tarde a todos Obrigada Boa tarde